Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente tem mais uma entrevista muito especial com uma dubladora de Resident Evil Village, mas ela fez duas personagens dessa vez. A Patricia Souza, ou Pathy Souza, dublou tanto a Cassandra Dimitrescu quanto a Rose Winters na sua versão adulta. Não, ela não dublou um bebê! E como a gente não conseguiu trazer essa entrevista ao vivo aqui no canal, em versão talk show, ela gravou as respostas e vocês vão conferir as perguntas que eu vou fazer pra ela e, claro, as respostas dela. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e, por favor, ajude a gente a alcançar mais pessoas compartilhando o nosso canal com seus amigos e o like também, gente. Vocês não sabem o quanto ajuda. Sim, custa zero reais, gente. Então ajuda aí. Se não for por mim, pela Pathy Souza que mandou as respostas aqui pra gente. Bom, antes mesmo da gente começar, eu quero agradecer a Pathy pela disponibilidade de ter gravado as respostas aqui pra gente. E, Pathy, pra começar, se apresenta pra quem tá assistindo, você pode falar um pouquinho do seu trabalho, do seu tempo de dublagem. O espaço é teu. Olá, eu sou a Pathy Souza. Muito obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu trabalho com dublagem tem uns 10 anos, sou atriz e dubladora, mas trabalho muito com a minha voz, fazendo locução, narração, localização de games e tudo que é possível e que me chamam pra fazer. Pathy, conta pra gente que outros games você já dublou além do Resident Evil Village. Eu já fiz Far Cry 5, Minecraft, The Last of Us 2, eu faço a Mel. Eu também, na versão em português, do Voz a Reina, de Valorant. O que mais? Ai, tem bastante coisa. Fora aquelas que a gente tá gravando e ainda não pode falar, mas que eu sei que vai ser bem legal. Já tá sendo. Agora uma coisa que muita gente quer saber. Você já teve a oportunidade de jogar algum jogo da franquia Resident Evil? Você chegou a jogar o Resident Evil Village? Eu nunca joguei Resident Evil. Eu conheci o jogo pela Rebecca Zadra, que é muito fã. Nem sei se ela vai lembrar, mas ela que me apresentou ao jogo. Tem uns 2, 3 anos. Mas eu nunca joguei. Eu, na época, ela jogou um pouco e eu fiquei de olho. Eu joguei outros jogos e não cheguei a jogar. Mas achei bem interessante. Eu sou uma jogadora nova. Eu tenho um videogame desde o ano passado, retrasado. Mas como acaba que não tem muito tempo, eu acabo jogando muito pouco. Mas eu gosto bastante. E como foi que você acabou se tornando a dubladora da Cassandra Dimitrescu e depois da Rosie na sua versão adulta? Você chegou a fazer testes diferentes pra cada uma das personagens? Ou aconteceu por um acaso de você dublar as duas? Como eu virei a dubladora da Cassandra? A Maxima mandou um e-mail pra mim. E no e-mail falava que era pra eu fazer um teste pra uma bruxa, que era filha de uma bruxa master. E só falava que ela era má e um pouco irônica. E veio um áudio no e-mail com um trechinho da voz original. E daí eu tinha só essa voz original. Não tinha mais informação nenhuma. Não sabia o nome e nem o jogo que era. Até por termos de confidencialidade mesmo. Você só fica sabendo depois que você passa no teste e quando você vai gravar. Então era o que eu sabia. E aí eu fui um pouco pelo original pra criar assim a voz dela. Então não podia fugir muito daquilo. Peguei um pouco também do meu repertório de bruxas, que é bem amplo. E porque eu gosto, enfim, é um universo que eu gosto e que eu assisti muito e vi muito. Tanto no teatro, em filme, em cinema. É um assunto assim que eu gosto. E aí pegando um pouquinho de cada coisa, eu fui criando a Cassandra, sem saber que o nome dela era esse. E gostei muito de fazer o teste. Eu gravei em casa mesmo pra mandar pra eles. E aí depois de um tempo eu recebi que eu tinha passado. Fiquei muito feliz. Mas eu só fiquei sabendo quando eu fui gravar no estúdio mesmo. Até então eu não sabia. A Rose não teve teste pra Rose. Eu, quando fui gravar a Cassandra, fiquei sabendo que eu ia fazer a Rose. E também fiz um pedaço da história, que é contada no final do game. Não vou dar muito spoiler pra quem não terminou, mas contam a história. E aí eu faço um trecho da narração. Quando eu tava lá fazendo a Cassandra, que acabou as gravações da Cassandra, me contaram quem era a Rose. E até por ser outra personagem, pra eu ir pra um outro registro e fazer de um outro jeito. E ela é muito jovem, né? Então eu fui pra um lugar mais leve. Apesar dela ser uma jovem muito forte e muito firme. E foi isso. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a experiência de dublar as duas personagens. Foi muito legal fazer, tanto a Cassandra quanto a Rose. É muito divertido. Eu acho muito legal. Não sei se é porque também eu jogo. Então eu tento me colocar no lugar de quem tá jogando. E fazer de uma maneira mais verdadeira e mais emocionante possível. Então é sempre muito divertido. A cena da Rose no final mexeu bastante comigo. Eu não tenho meu pai mais também. Então eu acabei indo um pouco pra esse lugar, né? Quando ela vai conversar com ele. A cena do final. Fico tomando cuidado pra não dar spoiler, gente. Mas enfim. Então foi bem emocionante pra mim. A hora que ela conversa com o pai. Eu lembrei de sensações e de coisas de que eu vivi. Então foi bem interessante. Foi bem bonito. Bem legal de fazer. E os fãs? Como é que tem sido a abordagem dos fãs de Resident Evil com você? Você tem recebido bastante mensagem deles? A abordagem tem sido muito legal. Desde que soltaram um trecho do game. E que eu não sabia que era um trecho. Eu achei que já tinham lançado o game. Eu sou um pouco desligada pra essas coisas. E aí muita gente já começou a me abordar. Falando. Ah, você que fez. Você que fez. Daí eu falei. Fiz, fiz. Aí eu recebi um recado. Que o jogo não tinha sido lançado. E que eu não podia ainda falar. Porque a gente só pode falar dos trabalhos. Depois que eles são lançados. E eu falei. Mas as pessoas estão jogando. Não. As pessoas estão jogando um trechinho. Aí eu falei. Caramba. Aí eu tô aqui falando o que eu fiz. Confirmando. Muita gente reconheceu. Outras pessoas confundiram. Achando que eu fazia. Uma personagem da Bia. E... Então veio muita gente falar comigo. Foi engraçado. No começo eu confirmei. Porque eu não sabia. Que não tinha lançado. Mas depois eu parei de confirmar. E fiquei quieta. Aí quando estreou. Eu até postei no meu Instagram. E... E contei. E confirmei pra quem tinha falado. Mas... Mas foi muito legal. E até hoje recebo de quem jogou. De quem tá jogando. É... É muito legal esse contato. E esse feedback. Assim. É... É bem gostoso. E pra terminar esse bate-papo. Você gostaria de mandar uma mensagem. Pros fãs de Resident Evil. Que estão assistindo essa entrevista. A mensagem que eu queria mandar pra vocês é... Divirtam-se. Deem risada. Tomem sustos. E... Eu acho que a função do game é essa. Da gente... Dar uma... Uma distraída. E uma divertida, né? Nos nossos dias. Então... É isso. É muito legal fazer parte... Dessa diversão. Desse entretenimento de vocês. Ainda mais de um jogo tão famoso. Tão conhecido. E que... Mesmo antes quando... Eu não... Que eu nunca tinha jogado. Eu já sabia do Resident. Assim, né? Eu já ouvia muito falar. É uma coisa que... Acho que por mais que você não conheça. Você já ouviu falar. E... Ele acabou de chegar aqui. Eu não... Não joguei. Eu só tirei o plástico. Nem abri ainda aqui a caixinha. Tô muito empolgada. E depois eu conto pra vocês. Como é que foi. Ah, muita gente acha que a gente ganha os jogos. Ou que a gente tem algum desconto. Não. A gente tem que comprar o jogo, assim, com vocês. Do mesmo jeitinho. Então eu esperei um pouquinho. Porque eu tinha acabado de comprar o The Last of Us. Esperei baixar um pouquinho. E comprei. E vou dar uma jogada e tomar uns sustos. Porque sim, eu tomo muitos sustos. Mas é isso aí. O recado é esse. Divirtam-se. E... É isso aí. Um beijo grande pra vocês. Se cuidem. Até a próxima. Bom, gente. Essas foram as perguntas e as respostas pra Pathy Souza, dubladora da Cassandra Dimitrescu e da Rose Winters, já na sua versão adulta, obviamente. Eu vou deixar também o Instagram dela na descrição pra que vocês acompanhem o trabalho dela. E, pô, já que a gente tá falando de Instagram, segue o meu aqui também, né? Por favor, me ajuda a te ajudar. Assim você sempre vai saber quando a gente tem live, quando a gente tem vídeo novo e tudo mais. Porque eu sempre aviso nos stories do Instagram e no feed também. E se você quiser apoiar o Resident Evil Database pra que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos, essas entrevistas pra vocês, Você pode se tornar um padrinho ou uma madrinha em padrinho.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1,00 por mês no cartão de crédito. Você também pode se tornar membro do canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. Ou, se você não achar o link, se você não achar o botão, tem o link na descrição também. Você pode se tornar membro por R$2,99 por mês, que é o menor valor. E assim você vai ter acesso ao nosso grupo do Telegram, nossos emotes exclusivos, você pode usar nos chats das estreias, nos comentários aqui embaixo. Inclusive, se você é membro, quero ver você usando os emotes aqui embaixo. E você também pode acompanhar as nossas lives em twitch.tv barra Resident Evil Database e se tornar um sub lá, inclusive se você tem o Amazon Prime. Sabia que você pode ser sub do nosso canal sem tirar R$1,00 a mais do bolso? É só você associar a sua conta da Amazon Prime lá na sua conta da Twitch e aí depois você coloca pra se inscrever no canal de graça com o Amazon Prime. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com a Pathy. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!